Então, a E3 2017 veio e se foi, mas eu ainda tenho observações a fazer sobre ela. O primeiro assunto que eu queria comentar é eSports nesta E3. Ao assistir as conferências, fiquei com a impressão que muitas empresas querem ter um ou vários eSports, seja a EA com seus jogos de esporte e Battlefront 2, a Bethesda com Quake ou a Nintendo com Splatoon 2, Armas e Pokém. Mas, depois, vendo como cada uma falava sobre o assunto, percebi que elas se aproximavam da questão de duas maneiras diferentes. A EA e a Bethesda, assim como a Blizzard e a Riot, querem organizar e financiar ligas e campeonatos, tentando transformar seus jogos em profissões, por se assim dizer. Já a Nintendo só quer que as pessoas saibam que seus jogos existem e quem quiser organizar um campeonato, vai nessa, dependendo dela até dar uma mãozinha. Mas, se for pra ela organizar uma liga milionária e profissionalizar seus jogadores, melhor esperar sentado, que isso não é do interesse dela. Eu não vou entrar numa discussão semântica aqui, sobre o que é um eSport e se é necessária a existência de uma liga patrocinada pela desenvolvedora para validar o rótulo, pois, na minha opinião, qualquer game competitivo é um eSport. Imagina, até speedrunning eu considero um eSport. Tendo dito isto, eu acho que ligas e campeonatos oficiais ajudam muito a fortalecer a comunidade em torno desses jogos, e por isso acho uma pena que a Nintendo esteja adotando essa postura de distanciamento com a cena competitiva. Imagino que ela ache que isso possa acabar atrapalhando a imagem de jogos para todos que ela tenta cultivar para si. Todavia, assim como a Copa do Mundo não acabou com o futebol amador de final de semana, acho que ela deveria repensar essa postura dela, pois acho que ser mais amigável com as comunidades que se formam em torno desses games só pode trazer resultados positivos para a empresa. Enfim, imagino que eSport continue sendo um tema constante nas E3 dos próximos anos, afinal todo mundo quer ter lucros no nível Tencent. O segundo assunto que eu queria comentar é a descentralização das conferências. Antigamente, as conferências de imprensa de cada fabricante de hardware eram as grandes fontes de novidade da E3. Lembro bem da época que eu ficava acompanhando live blogs da conferência da Nintendo apertando o botão de atualizar do browser desesperado para saber tudo o que era anunciado. Nesta E3, porém, senti que as conferências nem se perderam um pouco de importância, pois muita coisa foi anunciada fora delas. Hoje em dia, numa realidade em que a maior parte dos gamers possuem internet de alta velocidade, é mais eficaz para as empresas fazer streamings contínuos revelando novidades durante todo o evento, monopolizando a atenção e controlando a mensagem. Foi assim que a Nintendo anunciou o Metroid Samus Returns para o 3DS e a Sony anunciou o Undertale para o PS4, dois anúncios que com certeza seriam parte da conferência principal em outros anos. Mas não acho que elas tenham se tornado irrelevantes como vi algumas pessoas afirmarem, pois elas ainda possuem uma certa aura que atrai muita audiência. Todavia, consigo ver um futuro que elas simplesmente deixam de existir e fiquemos apenas com os live streamings direto do evento. Ou, como é bem possível que aconteça, a E3 suma de uma vez e cada empresa faça seu evento exclusivo. O terceiro assunto está ligado ao anterior, que é o rebaixamento dos jogos indie, principalmente no caso da Sony e da Nintendo. Nos últimos anos, jogos indie ganharam bastante importância nas conferências, nem que fosse através de uma compilação de trailers. Tivemos uma dessa na Microsoft, mas a Sony deixou-os para o seu live stream do evento e a Nintendo nem tocou no assunto. É possível argumentar que deixar os jogos indie lado a lado com os grandes blockbusters como God of War ou Mario faça com que eles sumam, e que o ideal é mesmo ter um momento separado para falar deles, mas eu discordo, pelo menos enquanto as conferências ainda tiverem sua aura de importância. Mostrar esses jogos nelas faz com que eles tenham mais chances de conquistar um público e ajudam muito a acrescentar variedade nos lançamentos de cada console. Por isso, acho que a Microsoft está de parabéns por continuar apoiando seus desenvolvedores indie na sua conferência. Ainda falando sobre as conferências, o quarto assunto que eu queria comentar é o fator humano por trás dos jogos. Eu acredito ser parte da minha noria nisto, mas eu gosto de ver os desenvolvedores falando dos seus jogos. Correção, eu gosto de ver os desenvolvedores que sabem falar em público falando com emoções genuínas sobre seus jogos. Por muito tempo tivemos desenvolvedores e diretores de marketing subindo no palco para vender os jogos, e 90% das vezes fica uma coisa muito falsa, um tipo de discurso elaborado friamente para vender uma lista de fatores que ficam bonitos na parte de trás da caixa do jogo. E isso sempre foi uma merda entediante. Mas tínhamos esses 10% de vezes que o desenvolvedor realmente gostava do jogo e falava sobre ele de maneira contagiante. Nesta E3, tive a sensação que as empresas estão indo numa direção ainda mais em pessoal, focando cada vez mais só nos trailers e desencanando dos desenvolvedores e dos diretores de marketing vendendo os jogos. Por um lado, isso é bom, pois assim as conferências ficam mais dinâmicas e menos cansativas, mas, ao mesmo tempo, fico sentindo falta de ver o fator humano por trás dos jogos. Tanto é o caso que, na minha opinião, três jogos que marcaram esta E3 tiveram seu fator humano em destaque. A Way Out, com o diretor todo empolgado na conferência da EA, Mario Plus Rabbids, com um desenvolvedor emocionado ao ser mencionado pelo Miyamoto na conferência da Ubisoft, e Beyond Good and Evil 2, com o criador às lágrimas ao finalmente mostrar um trailer novo também na conferência da Ubisoft. Sei lá, fico feliz de saber que os jogos que gosto são feitos por pessoas de verdade. O quinto e último assunto do dia é a conferência da Devolver Digital. Pois é, eu caí como um patinho no anúncio deles. Era óbvio, em retrospecto, que era tudo uma grande piada. Se você não assistiu, vai lá ver, dá pra dar umas risadas. Não achei assim brilhante, mas é divertido. Enfim, estas foram as últimas observações sobre o evento como um todo que eu queria fazer. Ainda existem algumas coisas pontuais que pretendo fazer vídeos dedicados para elas, mas por enquanto é só. E você, o que achou da E3? Algum assunto que ainda não comentei te chamou a atenção? Deixe seu comentário aí e... Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí